Eu acho que o Brasil ainda tem um mercado aberto com um apetite sensacional para comer chocolate. E essa placa tinha um serviço de extensão que foi extinto agora, que funcionava para os proprietários e extensivos. Os trabalhadores que também tinham cursos, eles faziam um tipo de qualificação, mas eram poucos aqueles que se preocupavam. Então, aquele que se preocupar com isso, aquele que tiver essa meta, essa visão, esse vai chegar ao final com um sucesso. Que, repito, não vai ser como foi, mas vai dar para sobreviver. Eu espero que vocês possam divulgar isso, levando a informação ao mundo. Mais uma vez, o Cacau, a gente tem o privilégio de ser conhecido mundialmente em função da obra madiana. Ele é um município dos mais conhecidos no mundo, reflexo dos livros da literatura de hoje amado. E agora, com esse documentário, com esse trabalho, com certeza, outras pessoas terão mais informações atualizadas. Isso, exatamente. Vamos seguir em frente agora, após esse maravilhoso depoimento do vice-prefeito José Nazão. O Cacau, por muito tempo, viveu apenas o mercado da amêndoa, né? Exato. E nesse novo momento de reencontro do produtor e do produto, nós caminhamos um passo de agregar valor à produção. Então, nós vamos caminhando, buscando o que tudo o Cacau pode nos dar e como a gente pode agregar valor a tudo isso. Então, nós vivemos uma região que produz Cacau há 200 anos e nós estamos hoje na região aprendendo a consumir o Nibis. Pois é. Então, assim, é um passo de reeducação de todos, de cultural, desde o produtor ao mercado de uma forma ampla.